A tabela a seguir mostra o início da construção da tabela verdade, aí é o blá, blá, blá. Indo lá para o item, os elementos da coluna da tabela correspondem à proposição tal, tal, que de cima para baixo, na ordem que aparece, são aí todo mundo está vendo aqui, verdadeiro, 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 falso, verdadeiro, falso, falso. Então vamos lá, qual é a estrutura lógica que ele está dando para a gente? Vou colocar essa estrutura aqui na última coluna, tá? A estrutura é essa daqui, P, E, Q, O, R. Essa é a estrutura, legal? Aí, pessoal, ele está dando esse resultado aqui, verdadeiro, 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 falso, verdadeiro, falso e falso. Aí, pessoal, qual é a malandragem? O aluno agoniado, o aluno escrivão, que não presta atenção no que a gente está falando, sai anotando tudo, depois é aquele que diz, já Marcão falou isso, pô, não falei nada. Você que é taradão, você que sai lá anotando aí, calma, cabeça de gelo, prova, tem que ter técnica. Então, no talento, você já percebeu que quem está aqui no meio é o chapéuzinho. E quem é o chapéuzinho? É o E. Aí, automaticamente, na sua cabeça, tem que estar a tabuada. O que diz a tabuada do E? Tudo V dá V. Caso contrário, dá F. Então, a ideia é a seguinte, só tem um caso que dá verdadeiro, quando tudo é verdadeiro. Então, se no E tem um falso, já garante que o resultado é falso. Cara, se uma parte for falsa, o resultado vai ser falso, independente da outra parte. Por quê? No E só dá verdadeiro se tudo for verdadeiro. Eu posso ter 50 verdadeiros, eu posso ter 100 verdadeiros. Se um for falso, o resultado vai dar falso. Então, malandramente, eu já pego aqui, como referência, o P. Aonde o P é falso, o resultado tem que ser falso. Independente desse cara aqui. Aí, eu ganho tempo na prova. Por quê? No E, se um é falso, já garante que o resultado é falso. Aí, eu vou lá para o final. Olha aqui. A coluna do P, o P é falso nas quatro últimas linhas da tabela. É onde o P é falso. Vou até pintar ele aqui. Aonde o P é falso nas quatro últimas linhas da tabela. Então, aonde o P é falso, o resultado tem que ser falso. Não se estressa, não. Aí, você vai comparar já com o que ele está falando. Porque essas quatro últimas linhas, esses quatro últimos resultados, obrigatoriamente, tem que ser falso. Só que, se você olhar aqui, os quatro últimos resultados, tem um verdadeiro. Aí, irmão, chorou, chorou, bebel. E esse resultado não pode ser verdadeiro. Esse resultado teria que ser falso. Então, eu já sei que essa tabela verdade, esse resultado, não corresponde a essa proposição. Porque, se um já deu errado, cara, azedou a parada. Então, pessoal, esse item na nossa prova, estaria certo ou errado? Estaria errado. Deixa até sair dali, que eu estou em cima do negócio, né? Para você ver. Então, nessa prova, esse item estaria errado. Opa, gostou dessa dica? Então, se você quer acertar 80% ou mais na prova de raciocínio lógico da NSS, então, você precisa vir para o grupo dos 5% no nosso curso para o NSS. Está aqui o link na descrição para você fazer a sua matrícula e chegar ao seu próximo nível no raciocínio lógico gabaritano e usando a seu favor. Você sabia que 95% dos estudantes saem do ensino médio sem um conhecimento adequado? E apenas 5% tem esse conhecimento adequado. Logo, são esses que passam no concurso. Então, se você quer passar no concurso, você precisa usar o raciocínio lógico ao seu favor. Então, já clica aqui na descrição e faça a sua matrícula no nosso curso do NSS e venha para o grupo dos 5%, o grupo de alunos que estão acertando 80% ou mais em qualquer prova de concurso, utilizando o método MPP para gabaritar. Estamos juntos para cima deles e vejo vocês nas aulas do curso. Até lá. Tchau.